Olá, o Brasil em Pauta está no ar! O ano de 2023 foi marcado por esforços significativos na área ambiental. O Brasil, reconhecendo sua posição como um dos principais guardiões de biomas vitais como a Amazônia, reforçou políticas de proteção ambiental e combate ao desmatamento. E boa parte desse enorme esforço foi conversado aqui no programa Brasil em Pauta com as mais diversas autoridades do governo federal. Algumas delas a gente mostra novamente aqui e agora para você. No passado o Ibama já trabalhou muito no combate ao desmatamento e a gente foi adquirindo toda uma expertise em relação a esse tema. O Ministério do Meio Ambiente elabora o plano de prevenção e combate ao desmatamento e o Ibama faz a execução dessas ações. Notadamente o chamado comando e controle, que são as ações de fiscalização. Só para você ter uma ideia, a gente perdeu em média nos últimos anos quase 3 milhões de hectares por ano de vegetação nativa. Não apenas na Amazônia, em cada um dos biomas brasileiros. Nós temos seis biomas terrestres, super mega diversos em espécies vivas, além do bioma marinho. E nesse ano, com a mudança de governo, a gente precisava pôr um fim a esse processo de contínuo crescimento do desmatamento da maior floresta tropical que a Amazônia. Então nós usamos várias estratégias, algumas que a gente já tinha usado no passado. Então a presença física nos lugares com as mais altas taxas de desmatamento. Só para você ter uma ideia, 17 municípios reúnem hoje metade do desmatamento da Amazônia. Uma outra ação importante é a utilização de tecnologia. O Ibama recebe os alertas do INPE, processa esses alertas e encaminha para as equipes de fiscalização. De posse desses dados, a gente tem feito o chamado embargo, que é proibir a utilização da área que foi desmatada irregularmente. Só para você ter uma ideia, a gente emitiu esse ano quase 17 mil autos de infração. Infelizmente é um triste recorde. Eu adoraria que a gente não tivesse que multar tanta gente por desmatamento. Isso representaria que de fato a população está mais consciente. Mas a realidade não é uma realidade tão fácil. A gente tem embargado os desmatamentos diretamente aqui dos computadores do Ibama. além das ações de fiscalização em campo. Além disso, a gente tem feito outras estratégias. Então, esse conjunto de medidas de muito comando e controle, de muita fiscalização, fez com que a gente tivesse só no primeiro semestre uma redução já de 50% nos alertas. Já na taxa PRODES, que reúne dados desde agosto do ano passado até julho desse ano, a taxa caiu também, um valor muito expressivo, 22%. Então, a gente acredita que voltamos a colocar esse problema dentro do trilho. Os números ainda são muito altos. A gente quer reduzir mais ainda rumo à meta do governo brasileiro, que é desmatamento ilegal zero até 2030. Essa postura do governo federal não só contribui para a preservação do meio ambiente, mas também reafirma o compromisso do país com a agenda global de sustentabilidade. A decisão do presidente Lula de convocar a cúpula dos países amazônicos e discutir os problemas da floresta, a necessidade de enfrentar um problema fundamental, a resolução dele para o mundo, que são as mudanças climáticas, que a principal forma de enfrentar isso é manter as florestas de pé e onde puder recuperar as florestas degradadas. Então, essa decisão do presidente Lula de juntar os países amazônicos para ter uma posição coletiva, para pensar ações conjuntamente, porque o meio ambiente é um tema transversal. O bioma não tem fronteira, é a mesma Amazônia que está aqui e que estão nos outros países. Com certeza. É o mesmo ecossistema com as suas, claro, as peculiaridades de como cada país lida com isso. Nós temos que respeitar a soberania de cada país, mas você pode ter ações conjuntas que protejam a Amazônia como esse valor universal, mas que a responsabilidade de garantir a permanência dela de pé é nossa. E os países que, historicamente, fizeram um modelo de desenvolvimento, sobretudo a partir da Revolução Industrial, que predou muitas florestas no mundo, eles precisam agora contribuir para a gente manter isso. Então, tem que contribuir com recursos, contribuir com ações que possam ajudar os países que têm florestas de pé, sobretudo as florestas tropicais, a manter isso como patrimônio universal e como necessidade de proteger essa biodiversidade e a água potável do planeta. Então, a primeira grande questão é essa do presidente Lula ter convocado a cúpula dos países amazônicos. E assim como em todas as áreas, a participação social é considerada pelo governo como extremamente importante. Veja o que diz a nossa Constituição lá de 88. Ela diz assim, olha, a conservação do meio ambiente é uma obrigação do poder público, mas também de toda a coletividade. Com as unidades de conservação não é diferente. O ICMBio é só o órgão gestor, ele nem é o dono. As pessoas dizem, ah, o ICMBio é o dono das unidades de conservação. Não. Nós prestamos um serviço para a sociedade que é fazer a administração dessas áreas. Quem é o dono é exatamente o povo brasileiro. Mas é uma responsabilidade que vai além do próprio ICMBio. Por isso que a sociedade civil, a população também tem a sua responsabilidade. Felizmente, o Brasil tem inúmeras organizações dedicadas a esse direito ambiental, o direito das pessoas à natureza. Então, o ICMBio trabalha em conjunto com várias organizações na educação ambiental, na difusão do voluntariado. Nós temos um conjunto grande de voluntários. Somente nesse ano já foram mais de 500 voluntários trabalhando conosco em diferentes unidades de conservação. E temos também parcerias com a sociedade civil, com organizações locais. Aqui, por exemplo, nós temos os Amigos do Parque, temos a Associação Próxima, que fazem parte do Conselho Gestor, como também temos organizações de atuação mais nacional. O senhor falando aí de voluntários, se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, quiserem participar, como é possível ser um voluntário do ICMBio? Olha, ser voluntário do ICMBio é relativamente simples. Nós temos um sistema em que a pessoa se cadastra, tem lá alguns requisitos. O chefe da unidade de conservação, neste caso aqui, a chefe do Parque Nacional, estabelece, olha, eu preciso de voluntários para esse determinado tipo de trabalho, de ação. Então, ela diz, por exemplo, pode ser, digamos, ajudar na educação ambiental, pode ser ajudar até mesmo o trabalho mais administrativo, de fazer um trabalho típico de escritório, por assim dizer. Mas pode ser também um trabalho aqui na natureza, como nós estamos fazendo. Então, ele se cadastra e se preencher os requisitos, ele fica, enfim, ele fica disponível para esse trabalho. É uma das atividades que eu considero das mais importantes, porque eu entendo, assim, aquela pessoa que dispõe de algum do seu tempo, algumas horas da sua semana e vem fazer um trabalho em benefício da natureza, eu acho que essa é uma pessoa bastante especial. Então, acho que todos nós ganhamos com essa prática. No turismo, houve um esforço considerável para promover destinos nacionais, tanto para o público interno quanto para os visitantes internacionais. Campanhas de marketing global e melhorias na infraestrutura turística buscaram posicionar o Brasil como um destino atraente e acessível. Essas iniciativas, além de valorizarem as belezas naturais e culturais do país, desempenharam um papel vital na recuperação econômica pós-pandemia. Os números são muito relevantes para a economia brasileira, né? Porque a primeira coisa que eu destaco é que a gente precisa aproximar o debate do turismo do debate da economia, do debate de emprego, do desenvolvimento. Turismo não é só lazer, turismo não é aquilo que a gente faz quando não tem nada para fazer, turismo não está associado a ociosidades, turismo está associado a trabalho, a economia, geração de emprego. E o turismo é, para mim, a grande indústria brasileira do século XXI. E o Brasil tem um enorme potencial turístico para fazer. Só para que a gente identifique o potencial desse ano, a gente está comemorando na Embratur, Embratur que cuida do turismo internacional, da vinda de turistas estrangeiros para cá, diferente do Ministério do Turismo, que cuida o turismo doméstico e da infraestrutura. A gente teve, de janeiro até abril, a vinda para cá de turistas estrangeiros de 2,7 milhões de turistas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente já tem 75% de todos os turistas que visitaram o Brasil em 2022. E quantos eles deixaram aqui? Eles gastaram, esses turistas aqui no Brasil, 10,7 bilhões de reais. A gente está com números que, provavelmente, a gente vai superar 2019, que é o ano pré-pandemia. Então, é possível, pelo estudo, análise, perspectiva que a gente tem, que a gente possa superar o número histórico de turistas estrangeiros vindo para o Brasil. Isso tem a ver com o novo momento, tem a ver com o pós-pandemia, e tem a ver com uma empresa brasileira de promoção do turismo, que está fazendo o dever de casa, tem uma equipe técnica, tem planejamento. E eu acho que isso é muito importante, porque qual é a atividade econômica que em quatro meses deixa 10 bilhões no país? São poucas. Então, a gente tem uma grande expectativa que o turismo gere muito emprego para cá. O Fórum Econômico Mundial, ele entende o turismo como uma das cinco maiores atividades econômicas do mundo. E o Fórum Econômico tem um ranking do turismo. O Brasil é um dos mais bem colocados no quesito natureza, é o terceiro país mais bem colocado do mundo no quesito natureza. E é o oitavo em cultura. E tanto natureza como cultura, a gente tem enormes possibilidades, enorme diversidade no Brasil. Você não tem só a Floresta Amazônica, você tem o Cerrado, você tem o Bonito, você tem o Pantanal, você tem vários biomas, você tem sol e praia do Nordeste. A cultura, não existe uma cultura brasileira, né? Você tem uma diversidade cultural enorme. O turismo, ele ajuda a gente a construir o Brasil que a gente quer viver, né? A gente não quer que eles visitem um Brasil diferente do Brasil que a gente vive. Eu tenho uma frase aqui na Embratur, que é quase um mantra nosso, que a gente diz qual mundo o mundo vai visitar, qual mundo o mundo vai conhecer. A gente não quer que o mundo conheça o racismo, a gente não quer que o mundo conheça a violência contra as mulheres, a gente não quer que o mundo conheça a desigualdade, a gente não quer que o mundo conheça a destruição da natureza, a irresponsabilidade com o clima, não. Então a gente tem que construir um Brasil que nos coloque no mundo que a gente quer viver, o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. E é esse mundo, é esse Brasil que a gente tem que construir, que vai atrair gente. Ninguém vai para um lugar para ver uma natureza sendo destruída, para ver a extinção de fauna, de flora, para ver queimada. Não. As pessoas querem vir para cá para ver a diversidade da Amazônia, para ver o Pantanal, para ver bonito, para ver a beleza do sol e praia que a gente tem no Nordeste. É isso que as pessoas vêm para ver. E o Brasil, ele é recheado de norte a sul de inúmeras possibilidades. A agricultura e a segurança alimentar foram outros pontos de destaque na agenda do governo em 2023. Programas de apoio ao pequeno e médio produtor rural receberam atenção especial, visando fortalecer a agricultura familiar e sustentável. Em junho, nós lançamos o maior plano safra da história do Brasil para a agricultura familiar. 71 bilhões, 600 milhões de crédito só para a agricultura familiar. A gente está falando do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que vai oferecer, então, condições para a produção de alimentos saudáveis para a nossa população brasileira. Então, a gente tem algumas frentes de destaque nesse plano safra. O principal é a redução de juros para a produção de alimentos, mas também financiamento pesado, a retomada de um grande programa chamado Também Mais Alimentos, porque ele visa conseguir mecanizar o campo, aumentar a capacidade produtiva, financiando máquinas e implementos agrícolas que vão garantir o aumento da produção de alimentos no Brasil. Com essas duas estratégias, redução de juros para o custeio e redução de juros para o investimento, a gente pretende conseguir alavancar a produção dos alimentos saudáveis e, com isso, diminuir preço, equilibrar a oferta, garantir uma alimentação de qualidade para a nossa população, alimentos in natura, frescos, diversificados, que a agricultura familiar do Brasil consegue oferecer. Quando a gente olha para a agricultura familiar, 44% dos nossos agricultores familiares hoje estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, nós pensamos nessas duas pontas. Primeiro, garantir que a agricultura familiar estruturada produz os alimentos com qualidade para alimentar a nossa população e, para isso, no início do ano, nós retomamos todos os programas de compras institucionais. O mais importante é o programa de aquisição de alimentos. Esse programa garante a compra da agricultura familiar e leva esse alimento para a rede sócio-assistencial, que justamente fornece alimentação para quem está em situação de pobreza, para quem está em situação de fome. Com a retomada desse programa, a gente já consegue endereçar um tema muito importante. Mas não foi só isso. O PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi fortalecido com o reajuste importante nos CEPAÇOS para os municípios. 30% desse valor é para a compra de produtos da agricultura familiar, que vão garantir uma merenda escolar de qualidade, com alimentação realmente nutritiva, diversificada, saudável para as nossas crianças. Para muitas delas, essa é a principal refeição do dia, aquela que elas têm na escola. E, além de tudo, nós fizemos uma lei, a lei do PA, que estabeleceu uma nova modalidade de compra institucional. Quer dizer que 30% de todas as compras de alimentos do governo federal também vão ser da agricultura familiar. Compra dos hospitais, dos exércitos, dos restaurantes, enfim, nós vamos abastecer toda a nossa rede com produtos, é também oriundos desses agricultores. Essas políticas não só contribuíram para a segurança alimentar da população, mas incentivaram práticas agrícolas mais ecológicas e eficientes, que ainda trouxeram garantias para os homens e mulheres do campo. A orientação do presidente Lula é que o nosso projeto de desenvolvimento é que ninguém fique para trás. Então, nós vamos cuidar das informações, vamos aperfeiçoar as informações da nossa companhia, para dar tranquilidade, não só levar informação, projeção de safra, mas também a gente dá para o mercado, para importadores, exportadores, país lá fora, que também precisam do que a gente produz, o que realmente a gente está produzindo, o que foi vendido, o que nós temos ainda em cada um dos estados, porque a gente otimiza recursos e dá também tranquilidade a setores, como, por exemplo, o setor de proteína animal. É muito importante eles terem uma leitura do que tem, por exemplo, de produção de milho que produz no estado, mas o que vai ficar naquele mercado interno. Para eles saberem também de onde tem que vir esse produto e para a Conab também, se tiver que levar um abastecimento para garantir esta ração animal, por exemplo, para outro estado, a gente já otimiza a custo, saber de onde que está indo, de onde que tem possibilidade de a gente transportar com um recurso menor. Então, todas essas políticas estão mantidas, mas o olhar atencioso da agricultura familiar. Tu sabes que muitos pequenos agricultores, que tem por característica produzido de uma forma diversificada, acabaram migrando para a monocultura de exportação por falta de incentivo e de apoio de políticas públicas para a produção de alimentos. Com isso, a gente vai colhendo cada vez mais, mas infelizmente vem diminuindo a lavoura plantada com alimentação. O que a gente quer garantir a todos os homens e as mulheres do campo que produzem alimentos, os que resistiram e os que quiserem produzir comida, é que nós vamos garantir viabilidade, garantir renda, garantir dignidade no campo, através das compas públicas, garantindo preço mínimo, garantindo formação de estoques públicos. O governo do presidente Lula, o governo federal, a Conab, o MDA, o MDS, o Ministério da Agricultura, produzindo políticas públicas, serão os grandes clientes da agricultura familiar. Quanto aos povos indígenas, o governo demonstrou um compromisso renovado com a proteção de seus direitos e territórios. Nosso presidente Lula, ele deu como prioridade de sua gestão a consolidar o direito dos povos indígenas. Então, quando tem um compromisso do nosso presidente e convida os povos indígenas não somente a apoiar, mas também participar da gestão, já nos coloca numa posição de desafio. Nós, que tivemos na nossa legislação, sendo considerados tutelados, incapazes de exercer qualquer ato civil ou político e ser convidados pelo presidente agora, numa nova fase do Brasil, de reconstruir o país, é realmente um momento oportuno de mostrar a nossa capacidade de poder consolidar a nossa própria demanda, digamos assim. Os povos indígenas, eles têm feito uma contribuição importante, desde sempre, desde o próprio surgimento, digamos assim, do país, mas sempre tem colocado a situação só de assistir. E agora poder participar, poder direcionar e orientar as políticas indigenistas, nos coloca também como protagonista da solução de problemas, mas também de poder participar da gestão do próprio país. Políticas de saúde e educação para as comunidades indígenas buscaram respeitar suas culturas e necessidades específicas. Neste primeiro ano do governo Lula, diversas foram as iniciativas para garantir a autonomia desses povos e as ações para proteger suas terras de invasões e exploração ilegal foram reforçadas. A gente conseguiu, primeiro, retomar algumas políticas que foram paralisadas nos últimos seis anos, como o Conselho Nacional de Política Indigenista, que é o CNPI, como a retomada do Comitê Gestor da Penegate e a reinstalação da Penegate, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, que foi criada em 2012, ainda pela presidenta Dilma, e a gente trabalhou plano integrado com outros ministérios, a gente trabalhou, foi um processo muito participativo, e aí nos últimos anos essa política foi totalmente paralisada. E agora já reinstalamos o Comitê Gestor e estamos trabalhando a elaboração de alguns PGTAs, que são os planos de gestão territorial e ambiental, e a implementação daqueles que já estão prontos. Nós conseguimos, em oito meses, assinar oito demarcações de terras indígenas, então, em oito meses, supera oito anos, porque em dez anos foram onze territórios indígenas demarcados. E agora, em oito meses, nós já demarcamos oito terras indígenas. Então, isso para nós, por si só, já vale todo esse tempo de existência do Ministério dos Povos Indígenas. Com investimentos de um trilhão e setecentos bilhões de reais, o governo federal lançou o novo PAC, com foco no crescimento econômico e na sustentabilidade ambiental. Tem duas questões, Carol, que eu acho que é importante ressaltar, que caracteriza o novo PAC como novo, é uma questão da transição energética e transição ecológica. Nós estamos vivendo um momento em que todo o mundo está voltado para esse sistema. Está voltado para essa, a gente precisa... E o PAC está, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, na área de geração de energia elétrica. Se você pegasse lá o PAC I, o PAC II, as principais obras eram grandes usinas hidrelétricas. Agora já falamos de eólica, né? E hoje, exatamente, se você for, todos os dados estão disponíveis no site do PAC, se você for pegar lá o eixo de geração de energia, ele vai ter uma usina hidrelétrica só. E vai ter cerca de 200 usinas fotovoltaicas e 120 eólicas. Então, ele é um... é novo, né? Essa... a gente praticamente nos outros PACs estava iniciando ainda o apoio e a discussão de fósforo fotovoltaica e energia eólica estava começando, e ele agora é predominantemente, né? Que marca essa transição energética e transição ecológica, né? Esse é um dos exemplos de novidade. Como podemos ver, o ano de 2023 foi um marco no Brasil, caracterizado por um olhar abrangente e comprometido com diversos setores fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar da população, sempre com um foco em sustentabilidade e justiça social. E o Brasil em Pauta fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais ou pela Rede Nacional de Rádio. Até a próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto